Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bete Nacional, coletiva de apresentação do João Afonso. João, a gente deseja de boas-vindas e sucesso aí na Série C com a camisa do Clube do Remo. E a gente começa as perguntas aqui do Breno Rael, da TV Liberal. Bem-vindo. Bom trabalho na sequência desse ano. O que te motivou a vir a Belém, a aceitar esse desafio de um time que tem uma torcida de massa, que busca um acesso, que não passou de fase no ano passado na Série C e que está querendo esse acesso mais do que nunca? O que foi que te motivou a estar aqui em Belém? Boa tarde, primeiramente. Eu acho que foram esses adjetivos que você falou. Vim para o Remo, todo mundo sabe que é um clube grande, uma torcida fanática pelo clube. Eu acho que esses foram os motivos para eu ter vindo para cá. Fiquei muito feliz quando tive a proposta e espero que eu consiga desempenhar o melhor que eu consiga para que a gente atinja os nossos objetivos. Campeonato Brasileiro, quais foram as séries que você já disputou? O que você tem de conhecimento sobre a Série C que o Remo inicia agora? É, a primeira Série C que eu vou disputar. Eu já disputei Série A, Série B, mas eu acho que isso depende de divisão. Eu acho que são todos jogos difíceis, todos os clubes da Série A, Série B, obviamente, tem os orçamentos maiores, menores, mas vamos encarar como se fosse a competição mais difícil, porque sabemos que vai ser também e para que a gente consiga o nosso acesso, que é o mais importante. Boa tarde, João. Tio Loma Oeste, Diário do Pará. João, tu chega para um clube que tem uma torcida muito grande, uma pressão enorme e está em uma Série C já há um tempo, numa busca incessante pelo acesso. O que te passaram sobre isso, cara? Sobre essa premência que o Remo tem de subir, inclusive o investimento que está sendo feito nesse sentido, cara? O que te passaram nesse sentido para você? A gente sabe que o clube não atingiu o objetivo no ano passado e que a gente, talvez esse grupo que esteja aqui já carregue uma pressão maior do que até deveria, né? Por não ter atingido o objetivo passado, mas a gente vai entrar tranquilo, tentando fazer o nosso melhor, tentando fazer cada jogo como se fosse uma final, porque a gente sabe que realmente vai ser e a pressão vai existir, obviamente, mas vai depender de nós, vai depender do nosso desempenho. Eu acho que se a gente conseguir cumprir o que a gente vai tentar fazer, eu acho que a gente vai conseguir ter uma temporada mais leve e eu espero que seja assim. A torcida, toda a contratação gera uma expectativa na torcida, inclusive porque o Remo não conseguiu os seus primeiros objetivos ainda na temporada. Como é que tu chega, cara, fisicamente, assim, para poder jogar? Já dá, se o treinador precisar, para esse sábado, já teria condições físicas de entrar em campo? Já, já, eu acho que sim, eu estava treinando, né? Eu não estava tendo muita oportunidade no Novo Horizontino, não estava tendo as oportunidades que eu desejava e até acho que merecia, mas são coisas do futebol, eu me sinto bem fisicamente e se ele precisar de mim eu vou, óbvio, não sei o tempo que eu vou conseguir, mas vou no meu limite e isso a gente vai conversar, no que ele precisar de mim eu vou estar à disposição. Afonso, um abraço, sou Paulo Cachado, repórter da Rádio Clube do Pará e quero saber de você, você jogou com o técnico Gustavo, onde? E qual é a função que você realmente gosta de fazer no meio de campo? Por favor. Boa tarde, eu nunca joguei com ele, fui conhecê-lo aqui e eu sou primeiro volante de origem, sempre joguei de primeiro volante, posso desempenhar segundo, dependendo da variação, mas a minha função de origem é primeiro volante. Você já disputou quantas vezes a Série C e você como um jogador que tem uma certa experiência, que nós sabemos, também tem seus cálculos matemáticos para chegar à Série B? Minha primeira Série C e tomara que, a Deus que seja a última, vamos trabalhar para isso. E eu acho que, não tem cálculos matemáticos, dizem 30 pontos, mas a gente vai tentar jogo a jogo, porque os primeiros três pontos equivalem ao mesmo dos últimos três pontos, então não adianta a gente pensar lá na frente, tem que pensar jogo a jogo, jogo por final, e é assim que a gente vai. João, só mais uma pergunta da minha parte. Tu estava no Novo Horizontino com pouca chance de jogar, e é um time que vai jogar a Série B. O que te motivou a aceitar o convite do Remo, não só pela história que o Remo tem, mas foi essa a possibilidade de ter uma chance de estar em campo, de poder brigar mais? Tu não via muita perspectiva de jogar lá no Interpolista? É, justamente por isso, né? Quando eu cheguei no Novo Horizontino, eu tinha vindo de férias, então fiquei atrás do pessoal fisicamente, não consegui as oportunidades que eu desejava, e eu acho que todo jogador quer estar atuando, quer estar dentro de campo, independente de divisão, e foi por isso que eu vim para cá. Vou buscar, vou trabalhar para conquistar meu espaço, respeitando todo mundo, mas sempre desejando jogar, então acho que isso foi um dos motivos. Obrigado, João Afonso, obrigado a todos que acompanharam a coletiva, e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.